Mogi também perdeu, mas fez um jogo de muita garra. Se não fosse o terceiro ou quarto ruim da equipe da casa, o resultado poderia até ser diferente. Além dessa derrota, é uma notícia preocupante. O armador Gustavinho Lima machucou a mão e não deve participar das próximas rodadas. 22 vitórias em 24 partidas. Sabe aquele osso duro de roer? Era o Flamengo no ginásio municipal. Mas o Mogi estava preparado e não deu moleza no começo. O time estava disposto a brigar pela bola. Além disso, a inspiração de Gustavinho rendeu pontos como esses. E Baby, além de gigante nos ataques, ainda ajudou a fazer defesas importantes para o Mogi. A confiança da equipe mojiana também apareceu em lances de outros jogadores, como o Aledu, que começou um contra-ataque nessa bela roubada de bola. Na sequência, a assistência de Riddick fez com que Thomas desse esse presente para a torcida. Contra-ataques rápidos do Flamengo também marcaram os dois primeiros quartos, assim como as faltas a favor do time do Rio de Janeiro. Os jogadores do Mogi chegaram a reclamar algumas vezes da arbitragem. Não tenho nada para falar da arbitragem, não. Mogi não ganhou o primeiro quarto, mas entrou no segundo só cinco pontos atrás do Flamengo. Apesar de alguns erros, aos poucos o time carioca foi colocando mais pressão no jogo. Por outro lado, na equipe mojiana, os erros começaram a ficar mais aparentes. A diferença de cinco pontos do primeiro quarto aumentou para seis no segundo, que terminou em 28 a 34 para o Flamengo. Depois de um primeiro e segundo quarto disputados, Mogi busca a recuperação na partida. Até esse jogo, somente duas equipes venceram o Flamengo no NBB. E o que se espera agora, aqui no ginásio municipal, é que assim como Franca e Brasília, o time mojiano consiga passar por cima do líder da competição. Para isso, o técnico Paco Garcia deixou bem claro o que queria dos jogadores. Pedia mais paciência, trabalhar mais a bola, trabalhar os 24, porque com o Flamengo a gente não podia dar contra-ataque para eles. Filipins veio com tudo para o terceiro quarto, mas não foi suficiente para segurar a fome de bola, que a equipe carioca também estava na segunda metade do jogo. Sextas de três pontos, Marquinhos fez duas. Contra-ataques bem feitos e qualidade nas finalizações também fizeram com que o Flamengo abrisse 20 pontos de diferença. Quando o adversário abriu espaço, Mogi até conseguiu fazer boas jogadas, como essa de Pedro. E também mostrou segurança nas defesas. Mas Mogi errou bastante também nos últimos minutos. E equilibrado na defesa e no ataque, o adversário do Rio de Janeiro não perdoou. Com boa movimentação da equipe em quadra, aumentou ainda mais a diferença no placar. Final, 64 a 86 para o Flamengo. A nossa defesa foi melhor, conseguiu surpreender o adversário, fazer os contra-ataques e acabamos abrindo uma diferença boa. Sentiu pouca pressão, as bolas nossas não caíram, eles fizeram os contra-ataques, a gente forçou umas bolas. E eles foram abrindo a diferença. Infelizmente a gente não pode dar mole para um time de alto nível como esse, né? É o que eles querem. Gustavinho Lima machucou a mão durante o segundo quarto do jogo. E segundo o técnico Paco Garcia, além das derrotas nas últimas duas rodadas, o time vai ter que encarar mais essa baixa no time. Infelizmente vamos perder o Gustavinho para o resto da Liga, seguro já, porque a mão tem um aspecto muito ruim. Então, se o Mogi aposta tudo isso, esforço, trabalho, o Flamengo aposta qualidade, né? Notícia boa do Gustavinho é que ele não fraturou a mão, mas vai fazer exames hoje à tarde. Próxima rodada é quinta-feira, o Mogi pega o Paulistano fora de casa, Suzano enfrenta a Franca no ginásio Hugo Ramos. O Gustavo Esporte D acaba aqui e amanhã tem mais. Tchau, pessoal. 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 Tchau, pessoal.